Bom pessoal, estamos chegando aqui no Kings Bar, que é o rei da asa recheada. Agora eu quero saber o que é essa asa recheada. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. Conta pra gente o que é essa asa recheada. Essa asa recheada é desossada e recheada, com bacon, calabresa e tem outro tipo de recheio, que é a ricota com cilindro ralado e azeite. E tem mais outros tipos de porções, como fraldinha recheada, codorninha recheada, cupim, picã e outros tipos de carne. Falando na codorninha, tá aparecendo uma imagem aí, é maravilhosa, né? Show de bola essa codorninha. Eita, ó, agora é o seguinte, tá abrindo pro almoço no domingo, Tô sabendo, é isso, é verdade? Isso, a partir das 11 horas, direto até meia-noite. Então você não pode perder, tem que vir aqui pro Kings Bar. Suco, refrigerante e a cerveja bem gelada, não é verdade? Isso. Passa o endereço. Rua José Caetano de Freitas, 199 próximo da Caixa d'Água da Avenida Potirendaba. Pra quem quiser informações, quiser fazer reserva. 3216-5730. Então vem pra cá você também. É o rei da asa recheada Kings Bar. A minha família servindo a sua família.